A maior parte do comércio de Pouso Alegre não abriu as portas neste sábado. Ontem, o prefeito Rafael Simões assinou o decreto 5.235, que interrompe o funcionamento das atividades não essenciais no município. A justificativa é o aumento dos casos de covid nos últimos dias e o estrangulamento do sistema de saúde, com a ocupação dos leitos de UTI no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, chegando a próximo de 100%. Após o decreto, os comerciantes fizeram um protesto para pedir a reabertura de seus estabelecimentos. Eles se concentraram na Praça Senador José Bento. Com camisetas e cartazes, afirmavam que a culpa para o aumento dos casos não é do comércio. Em seguida, saíram encaminhada pelo centro da cidade. Kelly Ribeiro tem uma brinquedoteca que estava fechada desde março. A gente conseguiu uma liberação no mês de outubro, mesmo que restrita, mas que já ajudava a gente a manter as nossas contas fixas. E agora esse lockdown só veio atrapalhar. A gente já tem vários eventos reduzidos, seguindo todos os protocolos de segurança, tapete sanitizante, álcool em gel, aferição de temperatura na entrada, todos os protocolos seguidos, mas a gente teve que agora fechar. E é por isso que hoje a gente está aqui nessa luta, que a gente não tem culpa. A gente segue todos os protocolos. E o que acontece? As pessoas deixam de fazer os eventos nas nossas casas, que a gente consegue controlar, e vão para sítios e fazendas aglomerando com 50, 100, 200 pessoas. O presidente da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre, Ibrahim Calas, afirma que será feito um documento propondo soluções para ser entregue à Prefeitura. É uma manifestação que foi proferida pelo comércio. Nós viemos dar um apoio, mas o sentido do apoio é um sentido de conciliação. Nós entendemos o problema seríssimo que a saúde passa. Eu, como médico, inclusive, estou vendo isso de perto. Mas temos que encontrar soluções que possam atender às necessidades do comércio. O comércio não pode parar. Nós entendemos isso também. Então, estamos trabalhando ideias, elaborando um documento, propondo soluções. Vamos ver se conseguimos entregar isso para a Prefeitura até segunda-feira. Existem fortes indícios dessa realidade. Durante o tempo que o comércio estava aberto, nós não tivemos um surto. Tanto é que o comércio está aberto já tem alguns meses. E o pico aconteceu agora. A contaminação se faz em 10, 15 dias. Então, é alguma coisa que aconteceu em uma história recente. Provavelmente, aglomerações de outro sentido. Então, essa é a nossa linha de pensamento e é isso que nós vamos debater com o poder público. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL